Florianópolis é uma das três capitais brasileiras situadas em ilha e que completa agora 250 anos de sua elevação à vila. Nos seus 450 quilômetros quadrados de área, vivem quase 170 mil habitantes, a maior parte descendentes de colonos açorianos que paraí vieram no século XVIII. A cidade se desenvolve em ritmo acelerado e atualmente são duas as pontes que ligam a ilha ao continente, a Ercílio Luz, a antiga e a nova, da qual os turistas têm outra visão da capital catarinense. O velho mercado constitui um ponto de atração e o casario colonial marca a origem dos moradores da antiga Nossa Senhora do Desterro. A variedade e a quantidade dessas peças de barro, com seu forte colorido, acentuam as raízes de um rico artesanato local. O centro de Florianópolis é aprazível, com suas praças floridas abrigando seus monumentos históricos. O crescimento da construção civil, por sua vez, absorve ponderável consumo de cimento, levando-se em conta a área e a população da cidade. A catedral de Florianópolis, cuja construção original data do século XVIII, ostenta no altar-mor a imagem de Santa Catarina. É impressionante a beleza do grupo Fuga para o Egito, talhado em dois blocos de madeira, em tamanho natural. O artista é Demets, natural de Grunding, no Tirol. A peça está na catedral desde 1902. O Palácio do Governo é de estilo neoclássico e barroco, produto da reforma feita por artistas franceses e concluída em 1898. Residência de 54 governadores, desde os tempos coloniais, atualmente o palácio, com sua decoração interna, sóbria e elegante, transformou-se em sede de governo, além de ser o ponto de convergência da história catarinense. Na casa Vitor Meirelles, onde nasceu o primeiro pintor histórico do Brasil, estão carinhosamente guardados, além dos seus pertences, parte de suas obras, reproduções, olhos e estudos das famosas batalhas dos Guararapes, Riachuelo e de outros quadros desse artista. O Museu de Arte de Santa Catarina possui telas de Roberto Burle Marx, Lula Cardoso Aires, Janira, Volpe e dos catarinenses Eduardo Dias e Martinho de Aro. Foi criado após uma exposição de artistas contemporâneos, aí promovida em 48, pelo escritor Marques Rebello. Cores fortes e luminosas envolvem toda essa decorativa tapeçaria do artista Almir Tirelli. Ela cobre as paredes do novo aeroporto de Florianópolis. Nos seus 36 metros quadrados, o painel apresenta uma síntese dos elementos que compõem a história, o folclore e o artesanato do habitante da ilha de Santa Catarina. O Forte de Santana, do século XVIII, há pouco restaurado, abriga o Museu de Armas Major Lara Ribas. O Museu do Homem do Sambaqui, fundado em 64 pelo padre cientista João Alfredo Ror, dispõe de 300 mil peças de cerâmica e osso com idade de 950 até mais de 8 mil anos. Na coleção constam crânios, esqueletos, espinhas dorsais, esculturas, urnas funerárias, etc. Do Morro das Pedras, com sua casa de retiros e a praia do mesmo nome, descortina-se uma vista belíssima do lado sul da ilha capital. Aí, o verde da vegetação se aproxima do azul do mar, num ambiente primitivo, cuja poesia selvagem é apreciada tanto pelo ilhão, como pelos turistas, que se contam os milhares no verão. Armação é uma das 42 praias que circundam a ilha de Santa Catarina, quase todas com fácil acesso. O vertiginoso desenvolvimento da cidade começou há 10 anos, após a implantação da Universidade Federal. A ligação com o norte e sul do país, pela BR-101, desvendou esse litoral ao forasteiro. Essa igreja data de 1730, na Lagoa da Conceição. Aí, além da prática do esporte, saboreia-se o famoso caldo de camarão. O pescador e sua tarrafa, com a qual tira do mar o seu sustento. A renda de bilhos é o rico e difícil artesanato herdado dos ancestrais açorianos. A praia da Joaquina é a preferida para a exibição de tangas ousadas e onde se pratica o surf. O caprichoso rendilhado desse litoral confirma a vocação turística de Florianópolis. Teve razão o seu fundador, o bandeirante paulista Francisco Dias Velho, que já sentenciava no século XVII. A terra é boa e quem disser o contrário, mente. Agora, terá início o projeto oceânico, criando uma nova cidade na Zona Leste. Há 10 minutos, o centro atual será uma nova opção para o lazer. O Lagoa Yacht Club nasceu de uma arrojada concepção de Oscar Niemeyer. Aí, o Florianopolitano, que é chamado Carioca do Sul, extravasa seu espírito folgazão, cordial e hospitaleiro. Os compositores e ritmistas das escolas de samba têm oportunidade de lançar suas músicas. A alegria mágica dessa ilha responde por um carnaval bastante animado. Deste restaurante rústico à beira-mar, existem vários em toda a ilha. Aí se manifesta o espírito de sociabilidade junto aos prazeres da mesa. Desta forma, a cidade sempre mora em bem receber o visitante, que prova, assim, a grande variedade de frutos do mar dessa costa. O boi de mamão tem no Bumba Meu Boi do Nordeste o seu similar, figurando aí, além do boi, o cavalo, a maricota, o vaqueiro, o doutor e a bernunça. Esses conjuntos saem às ruas do fim do ano antes do carnaval. Florianópolis valoriza a cultura do povo, ao qual estão dirigidas todas as aspirações nacionais. Vem cá, meu boi ay, ay, ay! Vai te preparar meu vaqueiro, que ele vai te derrubar. Vem cá, meu boi ay, ay, ay! Por meu boi morreu, que será de mim? Manda buscar outro maninho lá em Sambaquim O meu corpo, eu, o que será de mim? Manda buscar outro maninho lá em Sambaquim